Jeová Shalom, ele é a nossa paz. Nessa canção ela vem apresentando a forma que o Senhor se apresenta pra mim e pra você. Não sei a forma que você entrou aqui nessa noite, mas a certeza que eu tenho, se você entrou com uma enfermidade, o Senhor é o médico dos médicos. Se você entrou aqui precisando de alguma provisão na sua vida financeira, ele é o dono do ouro, o dono da carne. Se você entrou aqui nessa noite precisando ser aquecido pelo Espírito Santo de Deus, ele é a coluna de fogo, ele vai te aquecer. Ele vai te aquecer. Aleluia, Jesus. O Deus poderoso está em nosso bem, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Seja o seu nome, Espírito Santo de Deus. Glória, glória. Glória a Deus. Aleluia. Seja o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 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 E eu vou te darai E eu, Aronai, se não infeliz estará Exaltamos o teu nome E a fé, Aronai, se não infeliz estará Aleluia, oh glória, aleluia a Deus Glória, glória a Deus Tua glória nesse lugar Glória, glória, glória Algo grande acontecerá Aleluia Sentiva o poder natural Oh, sentimos Sentimos Tua glória ressuscitará Algo grande acontecerá Aleluia Sentiva o poder natural E a fé, e a fé E a fé, e a fé A fé, e a fé, e a fé Já dá, meеш E a fé, e a fé Amém. 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 Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se eu amarro, Deus me pare, Deus te dará Se eu buscarmos, Deus me pare, Deus te dará Eu tô com o meu filho, meu filho, meu filho Se eu amarro, Deus me pare, Deus te dará Se eu amarro, Deus me pare, Deus te dará Se eu buscarmos, Deus me pare, Deus te dará Amém. 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 para que eu venha de reagir na salvação para que eu venha de ser conforme a rádio da gente como reclamado, como você se pedido eu quero fazer algo sobrenatural, mas é necessário você agir para mim reagir é necessário você agir para mim reagir isso é necessário para alguém que é necessário você agir para mim reagir ele quer reagir ao meu o seu favor ele quer reagir ao meu o seu favor ele quer fazer algo sobrenatural a mim e na tua vida ele quer fazer aquilo que você nem imagina ele quer fazer além do seu pedido ele quer fazer além do teu desejo ele quer fazer além do teu coração que o coração tem pedido pra ele ele quer fazer, mas é necessário você agir pra ele reagir na tua vida eu agradeço a minha oportunidade eu acho que é uma louva lá no centro aleluia 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 aleluia